Galera, compartilhando, hein? Vamos compartilhando Ainda vamos no caso, hein? Gente, vamos compartilhando A galera tá aqui, galera Chama o que chega aí, ó Hoje nós vamos fazer Uma homenagem ao que chega É muito rico Fala, vai, vai Bamba, vai Bamba, vem Be, a, a, a Fala, vem, vem Jovem, eu quero a gente Jovem, eu quero a gente Jovem, eu quero a gente Não quero a gente Ajovem, eu quero a gente Legal, isso é legal O que é isso? 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 O que é isso?